Mandeira do Brasil, ninguém te manchará Teu povo farolim, isso não consentirá Mandeira e dola, trada, não te matrimonar Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar Mandeira do Brasil, ninguém te manchará Teu povo farolim, isso não consentirá Mandeira e dola, trada, não te matrimonar Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar A, B, A, B, A, Brasil, acima de tudo A, B, A, B, A, Brasil, acima de tudo A, B, A, Brasil, acima de tudo A, B, A, Brasil, acima de tudo Mandeira e dola, trada, não te matrimonar Eu vou voar o fim, isso não conseguirá, bandeira idolatrada...